Fala Daniel, no gramado do Serra, qual que é a emoção? A emoção, tá aqui dentro, é simples né cara, como se fosse um campo normal qualquer Espera aí ô mané Demais E muito Com certeza Não sei cara, por que que você fala? Vamos lá pra cá Desculpados História né Não é oportunidade assim né Lembra Agora filma aí Filma a nossa Tá bom Tá filmando né Tá filmando Tchau aí Olha o jogo de câmera Fica isso Que dê jeito aí Olha o lançamento lá Onde que é que a gente vai, por aqui Tá aqui no meio Vai em uma boa Vai em que eu vou te pegar em cima I que eu vou te pegar em cima Não sei o que eu vou te pegar em cima Olha o linch Então, eu vou te pegar em cima Eu vou te pegar em cima Dele Se encerrando E eu vou te pegar em cima E eu vou te pegar em cima E aí